O valor de y é sempre mais 3 unidades que 2 vezes o x. Então, podemos dizer que y é igual a 3 mais 2 vezes o x. 3 mais 2 vezes o x. 3 mais 2x. É uma outra forma de escrever esta primeira afirmação. Será y uma função de x? Sempre que vos perguntarem se alguma coisa é uma função de outra coisa, vocês devem dizer. Bom, para qualquer objeto x, corresponde exatamente um y. Então, se dissermos que y é uma função de x, de modo a que isso seja uma função, para qualquer x que insiram nesta função, devemos obter exatamente um y. Exatamente um y. Então, se inserirem um x, devem obter exatamente um valor de y. Se obtiverem dois valores de y, então já não é uma função. Para qualquer objeto, devem obter exatamente um y. Podem ter dois objetos que resultem no mesmo y, mas não podem ter um objeto que resulta em duas imagens diferentes. Não saberíamos qual é o valor da função avaliada naquele objeto. Agora, parece-me bastante claro que, para qualquer objeto, obtemos exatamente uma imagem. Qualquer objeto determina univocamente um y. Não é como se colocássemos aqui um x e não tivéssemos a certeza do que vai ser o y. Nós sabemos o que vai ser o y. Se x é 0, y é 3. Se x é 1, y é 5. Então, isto é, definitivamente, uma função de x. Y é, definitivamente, uma função de x. e inclusão de x. E 3. E 1, 2.. E 3, 3... E 3, 3, 3... E 4, 1... E 4, 2... E 4, 1... Obrigado.